A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, que horrível! Eu nunca tinha sido tão assustada Você era inteligente Eu nunca poderia ter feito isso sem você Onde eu deveria escutar você? Eu tenho várias coisas para fazer Eu vou estar segura na cave Druid Tá bom Nossa, onde é que eu sei tchau Caralho, que puta é essa? Cavandos Druidas, Cavandos Refugiados Cripta de Raven, Cripta de Estriga Cavandos Refugiados Ah, eu odeio o Blood Sugar Agora que eu reparei que eu estou usando a espada de ferro Shunny? Shunny, você está bem, Shunny? É... Blood Sugar, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os cabelos da ordem Esses caras já estão enchendo meu saco Na boa O que eles vão fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 AGENDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, esse cara já tá me enchendo, posso matar ele. Nosso objetivo é um novo mundo. Um novo ordem que vai vir depois da fruta branca. Um mundo em que todos vão conseguir o que eles merecem. Não por criação ou por conexões. Um mundo em que os fortes ajudam os fortes. E o crime é duvamente puniçado. Um mundo de princípios e ideais. Vocês sabem que qualquer um pode se juntar. Sejam-lhes peixão, mercador ou até o ventre. Os knights não recebem pagamento. E são promovidos por grandes atividades. A ideia inclui os Neutral Witchers? Eu espero que sua visão não se torne em uma noite. Eu espero que vocês entendam quando o tempo vem. Não deixe-me guardar-te, mas eu não gosto de obter favores. Você pagou sua debtora. Eu não entendo. Você me não dê nada. Nosso resta é terminado. Fale em! Adeus. E aí, Shani. Eu vou para a Druid's Cave. Minha pacientes precisam de medicação. Eu te acompanho. Não necessário. Não há necessidade. Não há muitos monstros depois desse massacre. Ok. Até a próxima. Até a próxima. OK. É... É... O personnel está em uma caverna aqui. Tem aquele lutador lá que a gente... Ficou sabendo no último capítulo depois de enfrentar o último campeão. Ele fica em uma caverna aqui também. Provavelmente deve ser uma dessas cavernas que a gente vai visitar. Junto com isso tem a caverna da armadura de Raven. Que é a super armadura que o Geralt vai construir. Então... Pô, cara. Acho que é a primeira vez que eu estou perdendo esse pântano. O pântano, ó. Apesar de ser próximo aqui, ó. A gente está aqui. Só que o pântano que a gente foi a última vez ficava aqui, ó. Que era a Torre do Mago. Então... Basicamente a gente está revisitando as mesmas localizações. Só que em lugares diferentes. Só que até aqui é bem legal. Pelo menos mantém a mesmice. É... Tá, além dessas missões que eu falei. Tem o... Ó, tem o caminho para a Antiga Vizima. É, no momento não me interessa. Tem... A Salamandra. Que está numa das cavernas aqui. Que eu vou matar. Então vai ser bem divertido. Enquanto nós exploramos esse... 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 Pântano novo. Comitério do Pântano. Ó, tem uma entrada de caverna aqui. Nossa, mas é bem... Que... Que porrada é essa que eu estou ouvindo? Ah, Shani. Calma aí, Shani, ó. É assim que você resolve esse problema. Ah, não precisa. É impossível que tenha mais monstros. Ah, dadadadada. Acabei de resolver seu problema, irmã. Tem uma caverna aqui, não? Essa, mas... Os Drowners... Eu não sei. O jogo não se toca, tipo... De tanto Drowners que a gente... Ó, louco, tem uma caverna aqui. Tá vendo os druidas. Como é que a caverna não está inundada? Olha o caça do ré, olha. Saúde. Justo. Ah, tá bom. Vamos trocar uma ideia com o pessoal. Ah, tem o primo Corbyn? Quem que é o primo Corbyn? Que eu não lembro agora. Richard, você estava no castelo de Fortes recentemente. Verdade. Você fez o meu... Ah, é o primo lá da menina. Ah, muito obrigado. Fogueira, cogumelo, ruída. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem alguma coisa de útil nessa caverna? Uma passagem por ali, mas não tem nada de mais. Tá, vamos sentar na fogueira. Acho que eu tenho um nível para colocar. Ah. É verdade. Um nível para colocar. Ard. Poderia melhorar o Ard. Ah, por que não? Coisa de prata. Que eu ainda estou devendo. Tem coisa aqui que eu fiquei devendo. O que é isso aqui? Destreza. Esquivar. Aumento ataque. Dor. Ah. Isso aqui. Vigor. O que tem de vigor? Resistência para impressionar. Resistência para atornamento. Resistência à dor. Tá. Pode ser isso aqui. Um de bronze ainda. Cara, não tem mais coisa de... Ah, tem. Quen. Ah. Por que não? Poções. Você tem alguma poção especial para fazer? Ou não? Não, né? Será que seria bom eu fazer algum desses olhos? Eu não sinto... Sei lá. Dagon golem. Ah, não tem nada demais, na real. É, dorme aí. Vai, Gerard. Beleza, já trocamos umas ideias. Vamos voltar para o negócio. Nossa, me perdi aqui. A Janine ainda está me seguindo? Por que ela está me seguindo? Não era aqui que você queria chegar? Gerold. Eu tenho que esperar. Preparo. Agora, eu consigo. Cuidado. Tá bom. Tchau. Pode me seguir, né? Por que você me seguiu, Shani? Gerold. Cuidado. Tchau, Shani. E, caça do réu. Vai te catar, vai. Por que? Porque sim. É isso aí. Chuvinha, Drawner. Ah, Drawner. Sério? Ah, vai. Não é de saco. Eu não quero mexer com o Drawner. Madre Silva. Nossa. Cara, que pântano confuso. Deixa eu ir na cavenda dos refugiados. Caraca. Onde é que tem essas plantas? Aí tem o... Tem a água que confunde um pouco. Cemitério. Entrada da caverna. É isso. Ah, cemitério do pântano. Legal. Tem alguma coisa aqui? Caraca, meu. Que mapa mais confuso. Achando que a gente já ia... É, imaginei. Ah, vai, Drawner. Já deu, né? 1 de XP, cara. 1 de XP. Bicho do último capítulo do jogo. Titiu. Que coisa errada. Que coisa errada. Ciclo do Trovão Mutante. Deve ser Ard. Vai, Geralt. Só minha. Vamos conquistar o mundo logo. Tem os Cavaleiros Temerianos. Nova região, Capela. Padre desejado. O que esses caras têm pra falar pra gente? Que coisa errada. Ela te deixou alone. Uma vez, ela veio para mim. Eu não me fugiu. Porque eu liguei esse fogo para guiar meu filho pela noite. O monstro hesitou e foi por aí. Desde então, ela me evitou. Interessante. Mas eu vi ela encontrar um homem de uma vez. Horrificante. Conte-me. Helmi. Legal. Eles fizeram uma animaçãozinha. Da hora. Foda-me queimando a animação. Não dá pra ver direito o que acontece. Ô, lobinho. Ainda bem que o cenário é claro, né? Tchau. 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 Ela não vai matar o cachorrinho, né? Eu, hein? Medo. Ela matou o cachorrinho? Que feio. Ela matou o cachorrinho. Que feio. Ela matou o cachorrinho. Mais aí. Estrela do cacete, meu. E esses caras aí vão... Velerad. Olha o Velerad aí de novo. Olá, Geralt. O Foltest me pediu para ver o seu progresso. Trust is fundamental. True, but this particular monster is his daughter. Why are you here? Foltest well knows someone meddled with the curse. He cannot believe Adder turned into a beast by herself. The crypt may hide evidence. Foltest asks that you search the sarcophagus where the princess sleeps. Surrender any evidence you find. I'll fulfill the king's order. Now show me to the princess. Follow me. Tá, vamo lá. Nossa. Esse pátano tá cheio de bicho fraco que eu não tô afim de matar. E aí, cavaleiro? Nada mas guerra e guerra. Tá, vamo lá, vai. Ah, damn, é difícil. Ah, crypt adensão. Ah, que medo. Tá. Eu já sei o que eu preciso fazer aqui. Nossa. Pertado do cara. Estriga, 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 estriga. Não há estrigas aqui. Cadê a fila da puta? Cadê a fila da puta? Ah, vou precisar de ir, né, nesse caso. Epitão. Sarcófago. Opa. Aê, estriga. Ai, 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 ai. É, acho que a estriga vai estar mais forte do que antes. Né? Onde ela tá indo? Não entendi como assim o que aconteceu. Que pacete. Meu Deus, Geralt. Bicho forte. Peraí. Peraí. É... Não. Não. Aqui. Onde um homem estranho, em espécie de três meses, ele espera dia e noite para as fritas. Deve ir lá, depois da noite, e enfrentá-la. Deve tentar levantar a roça. Para fazer isso, deve-se perto de ela, até o dia de dezembro. Deve-se sobreviver a noite. Quer ação? Tá. Já sei. A gente vai ficar dando voltinhas, até de amanhecer. É sério isso? Onde pra que é? É sério isso? E aí, vai, vai. De novo o Irdem. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ih, acabou o Irdem. Aqui, vou cair o Irdem de novo. Você tá de zoeira, né? Tio, é sério isso? Ela tá tipo... De novo o Irdem. Ih, é sério isso? Ué? Aê, foi. E aí? Esse bicho aí. O quê? Ainda não acabou? Oh, f***. Vem, vem. Ai, tio, tá muito engraçado isso. Tá boa. Ai. Vai, anda, Garrett. Vai. Meu Deus. Coisa mais escrota. Ela tá tipo... Eu vou pegar esse cara. Já tá amanhecendo. Falta bem pouco. Falou que não tá bugando. Ela não tá indo pra trás. Vou pôr mais uma aqui, vai. Nossa. Sério? Aê. Acabou. Amanheceu. Amanheceu? Amanheceu? Cara, que missão... Assim, legal que... A animação do jogo começa com ele enfrentando a estriga, mas... Que briga, mas... Tipo, meh, né? E aí, tia? E aí? Eu tenho alguma coisa pra melhorar a minha vida? Opa. Opa. Zá, arde um pouco. É sério isso? Pra trás? Quanto tempo? Vai. Sete horas. Preciso dessa porra. Sete horas. Vou passar se ficar assim até amanhecer. Não, não tá? Aê. Foi. Acabou. Aham. Ela virou uma mocinha. Pelada. Louco. Como assim? Ela amanhece com roupa já? The fuck? Ou eu achava que a gente ia ver um pouquinho de mulher pelada? Que isso? Diário de Ostrich. Vamos já ler direto. Eu amaldiçoo o Foltest. Espero que você apoderasse no inferno. Eu amaldiçoo seus atos incestuosos. Sua irmã Ada. Sua irmã Ada? É sua filha Ada. Sua filha Ada merecia a coisa melhor. Imploro ao destino que torne o filho nascido de sua luxúria tão monstroso quanto você. Se a bruxa diz a verdade, você vai provar minha vingança em breve. Preciso apenas preparar os ingredientes e proferir as palavras três vezes. Alguns dizem que nem mesmo as palavras são necessárias. Que o ódio por si só basta. Sabeu que o meu ódio é feroz. A mais precisão fez a mais de algum estudo de como renovar a maldição de estriga. E vamos falar com a Ada. Que o ódio é feroz. Que o ódio é feroz. Geralt. Não se preocupe. Você está segura. Eu vou levar você para casa. Oh. Minhas mãos. Estão cobradas em sangue. Eu... matou. Mordou tantas pessoas. Não foi sua culpa. Não pense sobre isso. É atrás de você. Eu me lembro. Tras fogas. Foi importante. Eu concedi algo no sarcófagos. Você deve ver. Tudo bem. Eu vou. Me mantém, Geralt. Eu sinto tão fria. É essa cripta. Nós deveríamos ir. Você vai sentir melhor fora. Ela vai sair da cripta para entrar no cemitério do pântano. Muito melhor, né? Tem um baúzinho ali. O que é esse monte de coisa? Último desejo. Sai. Pega tudo. Dá rapidinho. Ada, ada, ada. Acabou o cat. Agora que eu percebi. É, toma outro cat. Vai dar nada. Depois eu preparo mais cat. Eu vi a cripta inteira. Não, tem um corredor que eu não vi. Ah, dá para ficar passando com ela. O corredor inteiro. Essa que foi a brisa que eu não fiz. O que é até melhor, meu. Olha, sarcófago. Será que tem uma coisa nele? Notas de um elfo menestrel. Ah, legal. O negócio da armadura. Nice. Como é que é? O estilo do texto é lindo. Diz que a canção de um menestrel talentoso pode embedecer uma armadura de magia. Nice. Rã. Yes. Beleza, beleza. Vambora. Vamos ver o que mais tem nessa bodega. Pedra de wafer. É a pedra que eu tenho que fazer as cadáveres. Isso. Teoria está amarela. Legal. Pedra de wafer. Wayfarer. É o... Hmm... Card? Hum... É isso. Hum... Campfire. Estranha. Agora, outro de Ard. É isso? Ard, igni Ard. Aí as potras abrirão e eu entrarei para o reino dos céus. Ou não. Meu Deus, que demora para carregar. Vai, carrega logo. Eu não estou em combate. Isso não funciona. Eu deveria tentar uma combinação diferente. É? É? Coxtin falou. Magic formula. Can access sources in the ground laboratory to a cave where some refugees can't... Refugees? Não se insere. Need to find a sound sensitive to magic. É esse? Não. Mas esse abre alguma coisa também. Ele falou que a combinação não está certa. Então, se pá, ele também leva para alguma brisa. Mas foi eu ter que abrir primeiro dos refugiados. Depois desse aí, sei lá. Agora eu estou curioso para saber. E aí? Vela cripta. Vela heredita lá? Não. I've lifted the curse once more. Cara, muito fácil. Muito fácil. Sério.